E fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Renan do canal CrashPrompt e cara dessa vez estamos aqui com mais um vídeo dando continuidade a série cara, vamos pra série número 7 aí já e quero mandar um salve aí pro parente né cara, que me pediu aqui salve e cara, eu tô gravando aqui cara, eu tinha que reiniciar de novo a gravação, então eu tô gravando de novo e é isso aí parente, é o seguinte cara Eu já, eu ataquei aqui ó, eu fiz um ataque aqui já, então vou mostrar pra vocês, beleza? Eu vou mostrar pra vocês, aqui ó, 100% beleza? Então, eu upei aqui o quartel né, já tem aqui quebra-muros, beleza? Tem que quebrar o muro já, já upei esses muros aqui ó, nível 3, aí depois eu vou upar esse daqui também que tá do lado de fora, beleza? E é o seguinte, vamos lá olhar o ataque lá Esse ataque foi o seguinte, esse ataque aqui eu recomendo muito pra vocês aí que tá iniciando agora, beleza? É, aqui eu fiz uma mancada aqui cara, nada pra me jogar arqueira, era só jogar Não, até que foi certo porque tinha dois torres de arqueira ali né cara, derrubei uma Pra depois Jogar o balão, pra depois jogar o balão aqui por trás ó, o balão Ele enviou 3 esse balão aqui mano E o balão foi limpando, tá vendo? Foi limpando O balão foi limpando ali só ele sozinho Se fosse nível 4 ali, ia ser mais rápido porque o, 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 o dano do balão nível, 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 nível 6 pra cima É, é maior, tá ligado? Então, esse aqui é o dano a pouco Mas mesmo assim fez um estrago aí ó, PTzão Simples, PTz simples, não tem muito mistério É, pra você que entrou aí é só pedir Se você que entrou aí em algum clã, tá ligado? É só você pedir Balões, beleza? Pede balões aí Que você vai ocupar tua vila de boa, beleza? Balões é muito bom cara Dá pra receber dois balões E Não dá pra receber mais né cara Não dá pra receber mais porque tu tem que ser nível 4 Pra você upar outro castelo do clã, beleza? Aí você upa lá quando tu for pro santavão nível 4 Mas primeiro deixa o seu santavão nível 3 full Pra depois você ir pro 4, beleza? Então, já a gente vai pegar o nosso terceiro construtor também ali cara Vai ficar top Falta pouco pra gente pegar ali o terceiro construtor né cara Vamos tirar essas 25 gemas E Vai ficar top Olha, eu ganhar 25 gemas ali É insanidade né Vamos pegar esses recursos aqui também Beleza E vamos dar um up aqui Eu já upei o campamento ali já bem Já tá full já no santavão nível 3, beleza? Ele é nível 3 aqui o campamento Se eu não me engano Só dá pra botar dois acampamentos É É isso mesmo Só dá pra botar dois acampamentos Não dá pra botar mais que isso, beleza? É só dois aí Só Dois acampamentos Pra ter que construir ali o laboratório ainda Vamos botar aqui também Esse Depósito de ouro né cara Que eu esqueci de botar E Nossa Minha de ouro Beleza cara Beleza Tapizeiro E já vamos upar aqui alguma coisa Deixa eu ver que eu posso upar aqui Deixa eu ver que eu posso upar Eu acho que eu vou dar um up No Depósito de ouro Beleza Dar um up ali Vai pro nível 2 Beleza Eu acho que tem que construir o canhão também né cara Canhão Aqui canhão Tem que pegar o canhão também Armadilha Vamos botar nossa armadilha aqui também Duas armadilhas Beleza Duas armadilhas ali E acho que é só isso né Canhão Depois a gente pega Armadilha Já pegamos tudo Beleza Então vou ficar com o cubitico por aqui pessoal Tomara quem gostar daí Essa foi a dica aí Pra você atacar bem Beleza Uma dica aí boa Importante É um ótimo aí Pra você que Conseguiu Construir o castelo Beleza Aí você usa isso aí Que é sucesso E vai o patavelar rapidinho Beleza E é isso aí galera Fique com Deus Um abraço E até o próximo vídeo Até a próxima transmissão Vai ter transmissão amanhã Beleza Vou fazer live amanhã E é isso aí velho Ficando por aqui Fui